televisão check carina tem um casaco mulher check natalie quantas horas olha isso aqui galera tem um relógio chique agora eu sei mulher tá nervosa galera agora por quê não não coração tá 86 eu consigo ver agora quando ela tá brava eu olho aqui o batimento cardíaco dela já é 7 e meio essa princesa aqui galera olha isso aqui tudo novo tudo novo cheguei cheguei dá uma desfilada aí e mostra o que tem na bolsa para galera ver para que dinheiro dinheiro pastilha adesivo e e a vestido novo vem cá aperta galera vê você bonita princesa da mão pega a mão galera vamos lá no shopping trocar a escova de dente da carina elétrica da carina que ela ganhou de presente natal né e não tá funcionando não tá funcionando mesmo testando o dinheiro nosso dinheiro saca a notinha da escova aí junto notinha da escova tá lá na bolsa eu vou mostrar o dinheiro aqui ó nossa tem de ver o dinheiro e deixa eu ver essa bolsinha da gas né Nossa senhora que deu e esse tênis bonito aí que tênis bonito da Adidas e esse vestidão lá assim em cima foi para Natal que deu e esse cachorro foi para Natal foi vocês dois que deram e esse cara toda pintada foi a mamãe que deu olha eu vou emprestar para ti nós vamos comprar um perfume tipo esse para carina ela gosta muito eu quero para mim também mas peço atenção nós vamos comprar menos ml isso aí é de 50ml nós vamos comprar um de 30ml para ela ela só tem 50 euros esse perfume é caro velho e eu só tenho 5 anos eu acho que de 30ml para ir 50 euros vamos ver lá vamos mandar um caro velho e ela ganhou e ela ganhou 50 euros do do avô dela de presente de Natal aí nós vamos comprar o perfume para ela entendeu você é da Carolina Carolina roliça né é isso tá ali ali CH ali ó Carolina roliça eu vou para casa 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 eu vou para as duas é para ela só para a porra e agora e a filha aí eu tenho que estar ouvindo de repente é corrigirão já tem que ir mesmo Achei, foi difícil achar vaga para estacionar. Você vai não, Natália? Vai também. Já vai começar, Karina. Karina? Começou a andar. Olha, Natália. Olha lá. Eles querem aproveitar que é de graça, né? Mas para deixar a Karina andando aí o tempo todo, enquanto nós estivermos no shopping. O que você acha? Vamos lá. Mas só fala com a mulher, a fala, moça, toma conta com a menina ali. Então, Karina, tá bom? Muito bom. Tem a roda gigante lá também, será que também é? Nós podemos ir lá também. Vai lá andar. A roda gigante lá. Agora a Karina vai na roda gigante, né, Karina? Vai, pessoal. Vai, pessoal. Deixa eu ver. Vai, ela vai sozinha. Mas é para economizar espaço. É forte. É forte. Tá bom? Tá subindo. Parou. Parou. Tá bom? Vai lá no alto. Fica assim. Vai andar, Karina. Vai, tá bom? Vai, calaballa. Vamos. 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 Parou lá em cima Pela ela Galera, chegamos em casa Afinal, a escova elétrica está funcionando Voltou Mas a gente não colocou direito Eu coloquei direito Vou mostrar a vocês qual é o diferencial Eu nunca tinha visto daquele jeito Olha o perfume da Karina Mostra o perfume novo, Karina Carolina Cadê a escova elétrica, Madalita? Traz a escova elétrica para mostrar a galera Compramos vermelho Para Karina Esse perfume foi presente do seu vovô Ele deu dinheiro para nós comprar Cuidado agora, que isso é vidro Ele é menor do que o do seu Calma, calma Você já passou o perfume hoje Não fica fedendo Pega o seu lá, ele é menorzinho, né? O seu é de 100ml, né? Olha aí, Karina Foi mais coerente Deixa eu mostrar a galera primeiro qual era o problema dela Vou mostrar para vocês qual era o problema Segurei a mão Cuidado com o seu perfume, Karina É isso aqui, galera Repara para vocês verem Ele tem duas molas aqui De um lado Duas molas de um lado E tem os dois Pintinhos lá embaixo E não tem desenho da pilha Não tem desenho da pilha O que eu pensei? Normalmente a mola fica nessa parte da pilha Todo mundo sabe disso Você coloca aqui Coloca aqui assim A mola aqui assim E encosta aqui Só não funciona Aí o que você tem que fazer? Você tem que virar uma pilha É normal, Carlos Não é? Ah lá, agora funcionou Tanto que não é normal Eu acho que dá até para você virar outra também Deixa eu ver, Karina O que? Deixa eu ver Sério Sério o que? Natália Como sério? Qualquer coisa Essa parte da pilha fica na parte da mola Todo mundo sabe disso É impossível, né? Eu nunca vi essa parte aqui ficar na mola Mas vocês não tentaram trocar diferente? Meu amor Eu não tentei Porque para mim Eu troquei as pilhas Eu não tentei inverter Porque eu juro Você tem duas molas aqui, galera Olha lá para você ver Para mim as duas pilhas Ficavam com essas duas piroquinhas para baixo Entendeu? Porque tem lá o lugarzinho Eu sempre vi eleger Não é piroquinha não Isso é pintinho Eu para mim eletrônicos É sim É esse lado Só que aqui não é Entendeu? Eu achei muito estranho isso Entendeu? Afinal tem que ser uma virada Fica uma pontinha dessa na mola Eu para mim Eu sempre achei que Que a mola ficava nessa parte da pilha É o primeiro eletrônico Olha que eu gosto de eletrônico E foi o primeiro eletrônico Que eu vi na vida Que é assim Que essa piroquinha fica na mola E é da oral B Achei muito estranho E após que muito Seu irmão Eu deixei isso na mão do seu irmão Ele ficou meia hora com isso Botando pilha para lá e para cá Virando também Não achou isso Porque ninguém imagina isso Olha para você ver Vamos pegar um eletrônico Até os comandos Vem cá para você ver Até os controles Vou pegar aqui para vocês verem galera Controle Qualquer coisa A mola fica Agora eu não lembro de nada Aqui eletrônico Deixa eu pegar o telefone Vê se o telefone Tem pilha aqui Segura aí Vamos ver aqui Olha aqui Segura aqui Cheiroso o perfume? Você já está usando o perfume menina? Segurei, segurei Está gravando Vamos testar aqui Olha lá para você ver Repara lá Cuidado carinha De seu perfume Repara para vocês ver A mola Fica na parte lisa da pilha Está vendo? Aqui é invertido a pilha Realmente Mas para você ver Olha aqui Natália Uma mola para esse lado Uma mola para esse lado Quando você pega um eletrônico Aqui assim Você olha Todo mundo sabe Que esse lado liso da pilha É na mola E esse outro lado De piroquinha aqui É aqui assim Galera Vou te contar o ferguedo Entendeu? Olha aqui Vou te contar o ferguedo Deixa Vamos lá testar escovar Não vai saber escovar? Vou Põe para o ferguedo Vem mamãe Vem a carinha escovar os dentes Com escova elétrico E qual o segredo Você contar para a galera Que você não contou Ah tem que ser Não conta logo Galera Depois a gente vai gravar Aquele vídeo Ah não Isso é grego Quer contar o meu vídeo Que eu vou fazer Por isso que eu já não desigui Deixa lá Depois a galera vai ver Não, não, não Vai bota aí É logo no canal Depois vocês vão adorar Calma Vem mamãe Vem Isso aí Uma pontinha só Essa escova Você não precisa escovar muito não Só você põe assim Liga Ela roda? Aham Essa é boa Eu tô com vontade de escovar Na frente também Faz assim Você tá girando Tá tipo vibrando, né? Tipo vibra, né? Só O que você achou Que é uma também Pronto, é isso Vamos lá Vamos lá ver o perfume Pra vocês verem Botar o perfume da Karim lá Só dizer a diferença do tamanho A Nathalie comprou também Nessa mesma loja Nós compramos uma escova Comprou duas escovas de cabelo Uma pra ela e uma pra Karim E botinha aqui Benitinho, né? Cara, esse perfume, velho Sério mesmo? Sabe quanto foi esse perfume aqui? 84 euros Não foi, Nathalie? E tava na promoção, não foi? O vermelho Que o vermelho é mais caro Do que o da Nathalie Desse vermelho aqui Ô galera Fala Deixa eu dar uma coisa Eu escovei pouco Porque na hora que puxava Eu já escovei Sim Esse aqui O da Nathalie É de 100ml O seu é de 100ml, Nathalie Olha, irmã Da Nathalie Esse 100ml aqui É mais caro do que É mais barato que esse aqui Porque o vermelho É mais caro que o preto ainda Escuta Esse vermelho tava Fala Ah, agora tá peidando agora Uma princesa peidando Escuta, escuta Escuta Acabou o brilho Igual meu pai Ah, eu não faço isso não Esse aqui foi 84 euros Na promoção Deixa eu ver Ele é 100 euros Normalmente esse da Karim Nós pegamos na promoção Mas é isso, galera Tá resolvido Tudo trocado Escova de dente trocada Eu não ia trocar não A mulher virou a pilha ao contrário Eu não pensei nisso na hora, né? Ai, meu Deus do céu Mas eu juro pra vocês, galera Eu nunca pensei isso Eu achei Não, agora eu aprendi Agora eu aprendi com o meu erro Da próxima vez que eu comprar uma coisa E não der Eu viro as pilha também Assim também Por necessidade Eu inverti pilha, não? Eu não tinha ficado a mola, Nathalie Pra mim, mola Sempre fica no lado liso Da pilha Sim, mas Tem que estar, pelo menos Eu inverti as duas Duas pontas, todas vão encontrar Porque pra mim Tava os dois lados igual, entendeu? Porque você pega nisso aqui Tá um lado Uma mola de um lado A outra mola do outro lado Beleza As pilhas são invertidas Agora ali não, velho Não faz sentido o bagulho Mas é isso Vou finalizar esse vídeo por aqui Tchau Manda beijo Eu quero gravar o vídeo Manda beijo, então Manda beijo Manda beijo Ah, escova Mas essa é até carinho, né? Sua que é grandona Eita, mamãe Nossa, é tão gostosa, caro E já vem quebrada, galera A Nathalie comprou a escova quebrada Olha ali A minha tia que tem essa Na Ucrânia Que é a minha prima A Nathalie comprou a escova quebrada Como é assim, caro? O que? Tem vergonha, não? O que aconteceu? Peidado Não perdi nada, não Foi a carinha que arrastou a minha Peidado Tchau, galera Até a próxima Fui Fedeu Fui 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 Fui